Olá pessoal, sou a doutora Trícia Barreto, vereadora por Anápolis. Com projeto pessoal na política? Não. Eu cheguei aqui na política com uma bandeira, que é a saúde, e já cheguei aqui com todos os meus projetos em mente. Eu procurei levar adiante os meus projetos voltados para a saúde. A essencialidade da atividade física foi muito importante ano passado, uma época que sofremos muito com essa crise sanitária. Estamos batendo recordes de desemprego, recordes de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então o nosso objetivo é esse, de contribuir para que as pessoas tenham mais saúde, e saúde de uma forma global, física, mental, emocional, a saúde de uma forma integral e multidisciplinar. Mais uma vez eu falo do meu projeto Menina Moça, que prevê a doação de absorventes descartáveis para as meninas da rede pública de ensino, o projeto da essencialidade da atividade física, que está amplamente relacionado com saúde, e é isso, priorizar saúde, e saúde do ponto de vista global, não só saúde física. Contem comigo, um 2022 maravilhoso para todos nós.